Galera, hoje eu tô começando uma série nova aqui no canal e eu tô muito animado pra essa série, galera Porque, mano, na moral, um dos meus sonhos hoje estão sendo realizados E eu vou tá participando de uma série de Pixelmon, galera Sem vocês não ouvirem errado, eu estou jogando aqui Pixelmon com meus amigos E hoje vamos iniciar o Pixelmon Vila Sim, hoje começa o Pixelmon Vila Então se você quer mais nessa série, já deixa seu like Que isso aí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, beleza? Tô postando três vídeos por dia, meio-dia, três horas da tarde e seis horas da noite E, galera, mano, dependendo do feedback de vocês, se a série for bem aceita, eu posso trazer episódios todos os dias Fazer um episódio por dia de Pixelmon Vila Então tudo depende de vocês, galera Enfim, mano, já já eu falo sobre as coisas que eu quero fazer aqui no Pixelmon Vila O meu objetivo e etc Então, cara, vai ser muito da hora o Pixelmon Vila E, galera, mano, é isso Vou lá falar com a galera e vou ver o que aconteceu Antes de tudo, mano, antes de tudo eu vou mostrar pra vocês Que o meu Pokémon inicial é o Tórtic, galera Eu tava confuso entre ele ou o Tintar Mas eu peguei ele por conta da Mega Evolução Então é o Tórtic, só que, mano Ele é um Tórtic que eu vou mudar o nome dele Ele não vai ser apenas Tórtic, mano Calma, nossa, o som do meu marido tá muito alto, velho Nossa, tá muito alto, beleza O nome do meu Tórtic vai ser Mbappé, galera Eu vou falar, mano, por que vai ser Mbappé, mano? Porque, cara, Mbappé é um bravo, mano Mbappé é muito bravo, tipo, ele é muito bravo E beleza, ele já veio com ataque em Ember Então é muito bom Poucos pokémons iniciais já vêm com Ember Dá mais de fogo Então eu tive a sorte dele vir com Ember E ele é best full Ele não é tão ruim, mas também não é tão bom Porque ele não aumenta e nem diminui nada Então, bom, tamo safe E, galera, pokémon, mano Eu manjo muito Tipo, eu manjo muito de pokémon Eu já terei o FireRed O Platina Mano, eu já joguei o Esmeralda Então, pokémon eu entendo bem, galera Mas é isso Vamos lá falar com a galera da Vila agora, velho E aí, meus amigos Deixa eu mostrar o meu pokémon Mostra aí Eu coloquei o nome do Renato, mano Se liga, o meu é o bravo, o meu é o bravo Posso? Tá, mostrei Toma Ó o Mbappé Ah, então toma, hein, mano Toma o Marcelo Marcelo Caraca Renato, Marcelo Só os nomes fodas Eu também já peguei o bagulho aqui Fiz minha casa Caraca, que da hora Ah, legal Gostei do presente Meu presente é o baú, mano Que seja daqui Não tem nada O baú e a placa, mano Ué, pra você que fez Valeu Ah, central, cara A senhora, pedindo Falou na cama, mano Não, mano Por que o cara fez isso? É, por que o cara quebra a minha Ah, não Vai dormir comigo, não Nossa Carada minha Que é isso? Ah, não, não Vai fora, é minha casa Calma aí, calma aí Todo mundo mostrou o pokémon Meu irmão, meu irmão Eu tranquei todo mundo aqui dentro Eu tenho que mostrar uma parada, velho Que isso, mano O que? Prazer Wellington Ah, velho Wellington, o Interrogado Ele é anão, velho Ele é anão É o Wellington Ele tá descobrindo o nome dele Eu vou interrogar Eu quero, quero, quero Eu quero conhecer o Marcelão Eu tenho que mostrar o meu Olha aqui Mostra aí, cara Deixa eu ver Bola 8 Você é bonita Nossa, e ele é grande, velho É o Bola 8, mano Marcos Nossa Cara Tá só subidoro Beleza Então Assim, o que vocês achem A gente já começar A fazer uns bagulho aqui Interessantes, tá ligado Tipo Eu dei minha picareta Pro tecido Então eu tô sem picareta Só que eu tenho umas pedras aqui Já vou até colocar aqui Cadê? Acho que é outro lugar Onde fica, Suice Ali, ó Já se antes você quer chegar Não vai ser eu Você é louco, mano Não vai ser você Ah, então Você sabe muito bem O exército de skin correndo Alguém vai ter que minerar Aqui entre nós Eita Eu já vou Primeiro a falar Toma Não, eu não vou minerar não Eu já ganho Eu não vou minerar não É porque é mal, hein Não, era pra ter sido atensivo Só que você quer mesmo Não, não quero não Não, não quero isso não Não, não, não Por que? Ó, até começou a chover Ó o clima tensa se criando Uma outra fenda Uma outra fenda Pronto Desce aí, tá Ó, bonita Tá, legal A parada aqui é tipo assim Todo mundo tem nome de pokémon engraçado Mas ninguém é melhor que o Stuart Que é o Gairos ali no meio Cadê? É de quem esse Gairos? O que é o Gairos dentro do poço? Nossa Pois é Ele é pokémon de ninguém, tá? Ele não é de ninguém? Não, não Mas vamos fazer um combinado Ninguém pega ele Ele vai ser nosso mascote Ele é patrimônio do... Tipo É o Stuart, né? Ele só tá ali tacado, tá ligado? É que não funciona Peguei o Ferro de aqui pra fazer uma coisa Pra contribuir pra gerar Vai minerar, né, Veno? Não, não, não Foi o primeiro que eu falei que não ia Droga Eu falei que não ia também Só o segundo Eu vou fazer uma bigorna E tipo, aquele... Ah, a Marretina vai adiantar não Eu vou fazer uma bigorna aí pra todo mundo Mas já tem... Não, mas já tem uma bigorna ali Uma hein, viu? Deixa eu ver Mas tem a bigorna É, tem do lado do baú Ah, vem aqui O TCB já fez esses bagulhos todos já, pô Ah, boa Caraca, rapaziada Tem carvão também A gente precisa agora de pedra Pra fazer mais fornalhas, tá ligado? Depois a gente fazer aquele sistema lá automático Ah, vamos fazer o seguinte então Ninguém quer minerar mesmo? Cara... Ah, eu... Ah, eu não acho muito não Mas é pra... Ah, o Drank aí Ah, o Drank é preguiçoso, mano Ah, o Drank chegou por último Ah, para de quebrar dentro da vila Para de quebrar dentro da vila Coloca de volta Caraca, os caras quebraram árvore Quem quebrou? Não, não Caraca, mano Os caras quebraram árvore todinha Não, não Eu quebrou aqui, velho Eu cristo Eu cristo Eu o que? Não, não é Não, falta um bloco aí Deixa eu consertar isso aqui, mano É, vai ter que quebrar lá em cima É pra consertar eu, bobão De onde eles estão quebrando? Caraca, vocês são mó vândalos, velho Mano, tem duas árvores aqui do lado também Deixa eu caminhar pra consertar, cara Por favor, deixa eu... Ô, alguém me explica o que tá acontecendo? Por favor, que eu tô perdido Mano, tá todo mundo de um Pokémon, é isso? É que dá pra sura, velho Ô, se liga no meu Pokémon, gente Se liga no meu Pokémon Deixa eu ver Cadê? Chinchard e Chosen One Calma, calma, calma Calma aqui, o Mamaco aqui tem que sair E aí? Ah, beleza, já falou Nossa, o seu também é anão, velho Oxe, Wellington Aí, ó Se liga O Chinchard é anão, velho Cadê? Ele tem um Chinchard? É, e anãozinho? O homem O rabo dele tá apagando aqui Deixa eu ver Nossa Cuidado, mano Chinchard Eu achei falta de criatividade isso aí, mano É o único que não tem nome É o único que não tem nome O tamanho dessa merda, velho É, mano, tem Marcelo, tem Renato, tem Marcos E também tem o Mbappé aqui, ó Mbappé também Por que vocês botaram o Marcos? Ó o Mbappé aqui, ó É que você não conheceu o Renato ainda Quem é o Renato? É o Renatão É que ele não conheceu o Stuart ali no meio Meu Deus do céu, velho Você não viu o Stuart ainda não, mano? O patrimônio da vila? É verdade Tem um bagulho da vila ali Bom, eu vou... Eu ferro um gário do gigante Ó, então eu vou fazer minhas coisas aqui, tá? Eu tenho que tentar Eu quero tentar capturar pokémon, mano Eu tenho um objetivo bem grande aqui O meu também O meu tanto de silêncio Pode falar O cara do desespawnou O Stuart se desespawnou Ah, mentira É o capaz Não, mano Deixa eu ver, cadê? O cara Alguém capturou em, seu safado Tá comigo, tá comigo Ninguém nem tem pokémon pra capturar ele, mano Vou fazer uma aqui pra capturar ele, cara Pois é, eu vou lá O inner capturou o Stuart Nossa, será? Não, acho não É uma menina Só pra deixar bem claro Então, né Falou, falou, falou Caraca, galera Eu tô metendo o pé, mano Mano, eu tô muito ansioso Pra fazer essa série de Pixelmon Só que agora eu quero falar com vocês Rapaziadinha Se vocês querem vídeo com webcam, velho Eu tava pensando em fazer os vídeos de Pixelmon com webcam Então se vocês quiserem vídeo de Pixelmon com webcam Vocês comentam, beleza? Eu já tentei fazer Pixelmon várias vezes aqui no canal E, tipo, nunca dava views Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem agora, velho Porque, mano Se vocês gostarem de Pixelmon, eu vou gostar também É meu mod favorito aqui do Minecraft Java Eu entendo muito Cada um tem os seus objetivos Eu sei que o objetivo do Inei é capturar o Arceus Cara, eu quero meio que colocar um fogo num parquinho Meu objetivo vai ser criar um torneio, galera Sim, eu quero criar um torneio e fazer todo mundo participar Ó Nice E quero fazer todo mundo participar, galera Tipo, eu acho que vai ser bem legal se eu fazer esse torneio, mano E, bom Eu vou fazer o torneio Quero participar também E eu quero ser o vencedor, né? Cara Óbvio Óbvio que eu quero ser o vencedor Então, mano Já pensou que massa esse torneio? O que vocês... Ah, eu usei o ataque errado O que vocês acham dessa ideia de torneio, velho? Tipo, mano Vai ser muito top, velho Eu tenho certeza que vai ser muito da hora fazer esse torneio E que todo mundo vai gostar Todo mundo vai se divertir Porque, cara A ideia principal do torneio não é fazer um ganhador e etc Mas sim fazer todo mundo se divertir, velho Cara, vai ser muito bom você pegar um Pokémon d'água, beleza? E treinar em Extreme Hills Porque Extreme Hills é onde tem os Pokémons mais fortes, velho Eu tô usando uma texturinha, galera Porque, tipo, infelizmente Meu computador não é tão bom Pra rodar o Pixelmon, tipo, sem textura, tá ligado? Se vocês não gostarem dessa textura E quiser me recomendar uma textura melhor Vocês podem recomendar e etc, beleza? Então, é Eu tenho muito medo de eu começar a gravar E, sei lá Travar muito meu computador Se vocês for ver a minha resolução Tá, tipo, tudo no mínimo aqui, tá ligado? Mas é isso, galera Eu vou forçar o máximo Pra fazer dessa a melhor série, mano Então, tipo, mano Eu quero hoje evoluir o máximo E ainda depois de evoluir Eu quero desafiar uma pessoa, tá ligado? Mano, só que pra isso Você tem que achar Magikarp, galera Aí vocês vão falar Pra que vocês querem... Pra que você quer Magikarp? Porque Magikarp até o level 14 não ataca Então vai ser muito bom ficar derrotando Tipo, Magikarp level 13 12, beleza? Porque, tipo, são Pokémon Os levels mais altos do que o meu Eles não vão atacar E aí eu vou ganhar level Deixa eu ver se é Magikarp aqui Level 18, ela já ataca Então, bom, não é bom lutar contra essa Magikarp Essa aqui é level 16 também Se eu não me engano Então ela também ataca É, velho Então é bem complicado Tipo, é bem complicado mesmo Qualquer coisa também Eu não sei se pode colocar Eu queria colocar, tipo É... Um negócio do Gamma Brights, mano Porque, tipo, é bem escuro O Minecraft Java Faz muito tempo Que eu não jogo o Minecraft Java E eu achei ele bem escuro, mano Eu tô estranhando, velho É, galera Faz, tipo, muito tempo Que eu não jogo o Minecraft Java E eu tô realmente estranhando Essa paradinha, mano Só que é isso Nossa, achei outro centro Pokémon aqui, velho Que massa, mano Caraca Ah, tem um treinador level 10 também É, mas o mais importante Vai ser o pá, mano Caraca Eu tô muito ansioso, velho Tô, tipo, muito, muito ansioso Tem alguma coisa nesse baú Oh, nice Posse Potion, mano Tem Potion aqui Tem Revive também Eu tô bem aqui Bom, se eu tivesse Pokébola Também seria... Tipo, seria a Play Se eu tivesse Pokébola Porque, cara Um Pokébola Eu pegava um Pokémon Um pouco mais forte Tá ligado? E com esse Pokémon mais forte Eu jogava primeiro O meu Mbappé E depois eu jogava O mais forte E o pá, mano Então, tipo, ia ser bem easy O pá desse jeito Tá? Aqui tem negócio de Raid Eu não quero fazer Raid Sendo bem sincero Eu acho que agora Não vai ser nada Ah, velho Na moral, velho É muito chato Esses Pokémon Que fica pedindo pra lutar Crachei Ah, beleza Ai, galera Eu voltei aqui no servidor Já tem outro Ratatá Querendo me enfrentar, mano Caraca Os Ratatá gostam de mim, velho Não é possível, velho Nossa, ele é level 9, mano Ele vai dar um ataque só em mim Vamos lá Ele tá diminuindo Todos os meus status, mano É, ia ser bom Se ele pegasse fogo Se ele... Um ataque só Foi o que eu falei, velho Tipo, o Ratatá é level 9 Meu Pokémon é level 5, mano Mas no 6, pelo menos Eu acho que daria Pra fazer alguma coisa Mas, cara Eu preciso realmente O Pai e Magikarp, velho Vai ser o seu esquema Ah, e vocês também Que entendem de Pixelmon, galera Vocês podem falar aí pra mim Dar dicas, etc Porque, mano Vai ser aceito, velho Qualquer dica Qualquer coisinha Que vocês falarem Eu vou aceitar tudo Tá ligado, rapaz? Nossa, mano Tomei dano ali Mas, então Eu vou aceitar tudo, velho Vai ser bem tranquilo Ah, um Meow, velho Que bom tá com o Meow, mano Vai ser o seu esquema Eu vou achar Só que é muito escuro, mano Foi o que eu falei O mar é muito escuro, cara Caraca Pescar Pokémon também Vai ser da hora Nossa, mano Eu tô muito ansioso Com essa série Tudo vai ser da hora, velho Tudo, 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 mano Caraca Eu tô muito ansioso, velho Meu Deus Eu sou o que eu vi aqui Magikarp level 9 Caraca Eu tô muito ansioso Pra tudo, mano Tô ansioso pra tudo, galera Beleza Ai, vamos lá Zergido Agora vamos ver o dano Que eu vou dar nele Ah Não deu muito dano Assim Deu menos do que eu pensei Mas tá ótimo, né Tirando 20 por... É, tirando 20% por tapa, mano 20% por tapa Tá ótimo, velho Mano, eu tava upando aqui Os cara acabou de pegar lendário Coscó Eu tava upando aqui Os cara acabou de pegar lendário Velho Como assim, mano? Tá Poxa, mano Os cara acabou De pegar lendário, mano Nossa, velho Caraca, mano Nossa, galera Todos os dias Todos os dias Mas se vocês não gostarem tanto Eu posso fazer um dia sim Um dia não Ou a cada dois dias Tá ligado? Tipo Vai, um dia sim Dois dias não Um dia sim Dois dias não Então, tipo Tudo depende de vocês Tá ligado, família Mas caraca, velho Mano Os cara pegou lendário, galera Meu Deus do céu, mano O Breno pegou lendário, galera Putz, mano Cara, tipo No meu primeiro dia Eu acho que é o segundo dia do Breno Os cara já pegou no lendário Esse cara tá muito evoluído Ah, e falando assim com vocês, galera Tipo Sendo bem sincero Eu não pensei em pegar lendário Tipo Eu gosto de fazer equipes de pseudo lendário Tipo Lucario Dragonite Blaze Starapter Tá ligado? Tipo Uns pokémon mais da hora, assim Que bate de frente com lendário Tá ligado? Eu não gosto muito de pegar lendário Acho lendário bem clichê Sendo bem sincero Bem clichêzinho Tipo Os lendários que eu gosto É bem estranho Tipo Reatan Qual mais eu acho legalzinho? Ah, não sei, mano Tipo Eu não sei Eu não curto muito pokémon lendário Prefiro os pokémons Normais, tá ligado? Eu gosto de provar que pokémon normal Consegue derrotar pokémon lendário Tá ligado? Tipo Eu tenho meio que Esse orgulho Tipo Mano Eu vou provar que com uma equipe normal Eu consigo derrotar uma equipe de lendário E é isso Cara Eu quero ir atrás de Dragonite Acho que eu vou fazer um episódio Atrás de Dragonite Eu quero ir atrás de Riolo Então eu vou fazer um episódio Atrás de Riolo Mano Dá pra vocês fazer muitas Tipo Muitas Muitas coisas, velho Sério Eu quero muito que essa série dê certo Porque eu tô com muito episódio em mente Tipo Eu tô com um monte de episódios em mente E vai ser tão Mano Vai ser muito legal Tipo Vai ser muito legal mesmo E bom Quero que o Mbappé evolua né Falta um levelzinho Então se eu achar um pokémon Meio que level 14 13 Já ajuda Cadê? Esse aqui é 11 Já ajuda né Então vamos derrotar esse bicho aqui Nossa Ele bateu aqui primeiro mano Mas não foi tão forte não Espero que eu Eu bato forte nele Eu bato forte E ainda mais Mas o status sobe ainda Com o Flament Charge Então Cara É bem bom esse ataque Beleza Foi Cara Eu acho que se eu derrotar mais dois pokémon Eu consigo Mais dois pokémonzinhos Caraca Cara Isso daí me animou mais ainda Tipo Ver os cara pegando lendário Só me animou mais Rapaziada Me animou muito Um Ekans Caramba Não sei se com Ekans eu aguento Porque o Ekans é um pouco forte Velho Vamos ver Ai eu tiro 30% de vida dele Vamos ver o quanto ele tira de mim Cara ele não tirou nada de vida praticamente mano Vamos lá Boa Espero que ele não tire muito também Tira 5 de vida por favor Não Nossa ele tirou muito agora Ai por favor Ekans Chato Vou ter que voltar lá Pro centro Pokémon Beleza Tô procurando aqui meu pokémon Cara Tem um pokémon que eu quero pegar muito Que ele dá por aqui Que é o Mareep Porque ele vira Anfaros Tipo O Anfaros ele é bom Porque ele aprende ataque de quase todos os tipos Ele aprende ataque de fogo De elétrico Mano Ele aprende ataque de lutador De tipo normal Então o Anfaros é muito bom Fora que o Anfaros tem a mega evolução Então cara É muito da hora se eu conseguir pegar o Mareep Mais pra frente Então Esse é um dos pokémon que também tá na minha listinha Bom é bom pegar lã né galera Não é bom pegar Cara tem um Raticate ali velho Eu não sei se eu consigo lutar contra o Raticate Pra ser bem sincero galera Se eu conseguir lutar contra o Raticate É certeza que eu vou evoluir Mas depende muito do level dele Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah não 31 Não dá Não dá Não dá Não dá 31 não dá Ah o Minel mano Deixa eu ver aqui O Minel Cara ainda não vai me dar nada de XP Mas beleza Vamos lá Nossa ele atacou a primeira ainda velho Mas falou Minel Acho que você vai de primeira É não foi de primeira Foi quase Ele atacou a primeira ainda Mas bom Mas o status subiu Então Nossa mãe Nossa Tá batendo forte Como assim velho É foi O Pain O Pain O Pain Pega 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 Aí Aí Bap Vira O Kubuskin Óbvio que eu vou colocar o Double Kick Beleza Vamos lá Kubuskin Vamos Nossa Tá lindão Se eu não me engano A vida é pra lá Galera Não posso me perder Porque eu já sou muito perdido Se eu perder também Pixelmon Vai ser bem triste Eu sei que a coordenada da vila É Cara É 111 Tô chegando aqui na vila Mas eu não achei ninguém Galera Então amanhã eu mostro pra rapaziadinha Então meu Pokémon Que bom Evoluiu Caraca Olha o Kubuskin Ai ai Tô com muitos planos Pra essa série de Pixelmon E ela promete muito Mas é isso rapaziadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vem no botão de gostei Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia 3 horas da tarde 6 horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos E rapaziada Eu espero que vocês gostem muito 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 Dessa série Porque eu tô muito ansioso Do fundo do meu coração Mas é isso Valeu Falou E tchau Fui rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E tchau